É sempre assim, eu sempre odeio os mapas quando eu não sei jogar, tipo esse mapa novo lá que saiu agora, eu odeio aquele mapa. O único que eu não consegui usar até hoje foi a torre lá, então não tem como não. É, torre é o tom, sei lá, acho que é muito grande, muitos cenários, muita salinha assim, entendeu? O parque também eu acho meio merda. Aham. Eu adoro favela, mano. Mas a missão tá começando a gostar agora. Você vai jogar de Gavalk ou Pati? Vocês querem fazer Nari? Não, Pati. Não vai Nari não, não é melhor Home Seater lá não? Vamos Home Seater, pode ser, cobertura lá, bora. Tô Dockzão. Ou falta alguma coisa aí? Nossa, tem tempo que eu não jogo de Dock pra mim, vai dar merda. Tá vendo? Ó, é da hora, mano, é bom que o Laguna esmancha das movimentações, dos posicionamentos, das câmeras, velho. Não, mas é muito insano, né, velho? Eu não consigo acompanhar não, porra. É, eu também não tenho raiva nessa porra, não. No primeiro round lá, eu dronando ainda e só kill no feed, velho, só subindo kill. Tô lá parado mais padronando ainda. Não, e é da hora... Fala aí, fala aí. Muitas kills que eu consegui também é por causa de algumas calças que vocês passaram, velho, entendeu? Tipo, é isso que eu faço no meu time lá, velho. Tipo, eu só sou suporte, eu drono o mapa inteiro, tá ligado? Eu tô com suporte. Ó, tá no S4 de suporte no fax. Mas é engraçado, né, tipo, que nem... Putz, eles vão rotacionar vão fundo. Aí eu larguei meu negócio e rotacionei. Mano, os malucos tavam de calça arriada num grau, velho. Foi muito da hora, tipo, é da hora quando você, né, tipo, você consegue prever a movimentação dos malucos, assim. É, foda. Só põe de burcamento nesse mapa, mas... Fecha aqui também, Alagoas? É só nesse. Agora, depois do nerf, eu não sei onde, como é que tá. Bora aí, bora aí. Bora. Quer botar uma aqui não ou no fax? Só falar que eu ponho. Tem um ping aqui, ó, entre os dois bombas, eu abri um buraco. 10 segundos. Sobrou um reforço, hein. Ah, mas aqui... Sim. É, umazinha é bom pra ajudar. É, umazinha é bom pra ajudar. Ô, guys, ninguém tem um reforço aqui? Eu tenho, ó. Pinga aí, pinga aí. Nós temos dois, né? Tá no spot, aqui na minha esquerda. Fechei. Dá até o janelão pra ti. Difícil, cara, chegar tão rápido. Aí, fechou. Tadinho, só nas malandragens nesse marote. Marotei. 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 Colocando arame farfado. Nossa, minha câmera caiu, véi. Ah, vá. Tem que passar o cusp direito, né, mano? Ô, Drizzy, arruma... Arruma-se mais. É que alguém quebrou lá, pô. Ah, então. Eu não consigo pegar. Ah, peguei. Ah, sumiu. Tu pegou no meu olho, mano. É, então. Também tava com a câmera. Sabe a mãozuna, assim, do cara. Caralho, se eu tivesse com o monitor 3D, eu ia me assustar. Ah, puxa quebrou no meu lugar com o Mestre. Eles tão drenando na cozinha, drenando o bairro do sol, agora, ali. O Lagones é muito legal, velho. Ele é muito legal. Ah, que bozinha. Quebrou o Mestre. É, eles vão forçar aí com você, Pati. Não tem outra mais tá, velho aí. Beleza. Aqui, né? Começar a quebrar, é. Começar a quebrar, já. E avança. Demorou. No Fax, cuidado, no Fax. Vou abrir aqui. Aí... É que é me ferrar, né? Eu vi rapel... Ó, tem um... Ó, tem um... Tá dentro de lá do sofá, mano. Tá no sofá? Ah, eu não acredito, velho. Tem... Uma S do lado. Tem três já dentro do sofá. Ah, tudo no sofá, ali. Tadinho, se conseguir pegar esses de costas lá, é ser linda. Ah, veio o costas. Esse corredor costas. Eu vou entrar na bomba já, velho. Era o maestro aqui. Nossa. Tava nessa porta aí, no Fax. Ó, uma briga que entrou, uma briga que entrou no Fax. Boa. Boa, no Fax. Tem mais uma, no Fax. Vai entrar no corredor aí. Tá no corredor. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Olha, no Fax. Fica no espelho da mira. Fica grudado no espelho da mira ali. Na espelho aí. Não, no outro, no outro, no outro. Ó, ó. No espelho da mira. Tá na frente. Isso, perfeito. Fica aí. Tá ali no sofá ainda. Tá um no sapão. Ash aqui comigo. Ficam os dois aqui comigo. Tem a Ash na portinha e no sofá tem a mina nova lá. Não sei o nome. Tá ali, torrindo. Tá ali, torrindo. A gente tá de dano. Ah, não vi. Tira a cara, tira a cara, no Fax. Tira a cara. Melhor. A gente te avisa, no Fax. Olha pra frente aí. Vai ter um aí na tua reta e um cara na tua esquerda. A esquerda tá aberta do armário. Tá aberta na esquerda. Aí. Aí mesmo. Hum, tá com uma nômade. Acho que ele errou essa nômade. Boa, no Fax. Só tira a cara. Só tira a cara. Só tira a cara. Só tira a cara. Ele vai ter que correr. Ele vai lá também. Ele vai lá também. Fica aí. Perfeito. Perfeito. 5 segundos. Ah! Não, mano. Jogou bem. Jogou bem. Relaxa. Foi bom. Foi bom. O Usain Blitz. Ih, maluco de Ashe. Foi bom. Bom mesmo. Nice meme. Eu devia ter rotacionado, mano. Ih, eu comecei a tomar uma bala do cara no meio de trocar essa corrente. Salve aí, Antônio. Prazer ter você na live, viu? E valeu, Felipe. É nóis, mano. Nossa, eu nem sabia que tinha um cara no corredor ali do bombsite, velho. O cara foi lá e me matou. É, então. Foi uma bagunça. Eles não charam ao mesmo tempo, mano. É, não dá. Não tinha um bobo ali, velho. Mano, essa nômade... Eu não acredito que eu não matei ela, velho. Caralho, eu penei muito nessa mina. Pô, eu não consegui ver ela. Tava deitada no chão. O negócio tudo quebrado na minha cara. Como é que é o nome do feio do maçarico lá, mano? Maverock. 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 Foi foda, velho. Perfeito. Namorou. Boa. Vai, vamo aí. Vamo virar. Relaxa. Safe. O mesmo bombsite fica nosso lá, né? Tem Aegir aqui. Cuidado o Ashe e o Sled aí. Entenda. Vira. Tem Dock. Vamo abrir sua fadrezinho lá? Bora, bora. Onde que é? Piscina, mano. Piscina. Piscina? Uhum. Tá, demorou. Vocês também. O desativador está seguro agora. Vai até a localização da bomba exativa. Vai falando aí que... Quer deixar comigo o desativador, Eduiz? O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi recuperado. Opa, tá aberto. Tá aberto. Caralho, nem o meu rapel funciona, velho. Tá aberto mesmo. Peraí. Joguei o drone. Ah, errei o drone. Peraí. Peraí, vou dronar o sofá. Segura aí. Ah, errei o cara, mano. Poxa. É... Não. Sofá tá limpo, mano. Só o corredor tá aberto. Tem que ficar ligeiro. Tô deixando o drone no corredor. Olhei, olhei. Tá limpo, tá limpo. Só não sei o corredor. Corredor eu não olhei. Tem um cara no meu ping, ó. Corredor tá marcado. Todinho, todinho. Pega o meu drone aqui. Pega o meu drone. Esse drone aqui, ó. Eu acho. Tem um cara... Galerinha. Ó, tem um cara que desceu. Ah, mano. Isso é muito burro. Cara, atrás da cama. Dois caras na cama, velho. Na suitmaster aí. No Fox, ó. Todinho, todinho, todinho. Ficou de olho no drone. Tô no drone, tô no drone. Tem dois caras aí na cama. Mira no tremaitável. Tô dado tremaitável aí. Marotado na esquerdinha, Patife. Boa no Fox. Nossa. Patife, 90% de chance do cara aí na esquerda. Corredor da direita aí. Corredor da direita aí. Cara, é isso. Perfeito aí mesmo. Cuidado, velho. Cuidado atrás, Patife. Atrás no drone, ó. No pingue. Pinguei. Peguei. As balinha. Boa. Não tem. Não tem. Não tem ninguém. Beleza. Defuse, dá pra plantar aqui, ó. Dá pra plantar aqui o Defuse. Dá pra plantar aqui o Defuse. Vai lá, vai lá, vai lá, Nofax. Vai lá. Tenta plantar aí, Nofax. Peguei mais um. Nossa, que mal. Ah, tomei. Plantou. Tira, cara. Tira, cara. Só deita. Só deita aí. Deita aí e fechou. Perfeito, time. Perfeito. Cuidado, Drizzy. O Nofax tá muito meado, muito, muito meado. Boa, cara. Boa, cara. Que balinha, Patife. Você viu aquela varadinha ali? Nossa. A varadinha, nossa. Mano. Cagada demais. A outra ali. Outra bala da cima. Assim, foi cagada, mas foi uma cagada pensada. Eu falei, acho que ele vai botar a cara. Eu arrisquei. Entendeu? Uma cagada pensada. Foi um pré-fare no lugar lógico pra dar a cara ali, pô. Peguei na estrategia, mano. Tô sugando aqui do agonismo, moleque. Fica assim. Né, véi? Pô, tá gostou de jogar esse jogo de novo, né, mano? Olha o Sherlock Drones ali, loucando. Mira, Toma, então. Aí sim. Brabíssimo. Tá curtindo, não, Fax? Virar pro player por um dia? Pro player. Tá longe ainda. Nossa, hoje eu tô uma vergonha, mano. É que os rushes do Toadinho não tão funcionando e dá pra jogar, tá ligado? Pô, qual foi, mano? Mano, na hora que você vê, assim, o Toadinho já matou quatro, velho. É. Eu tô no drone ainda. Mas, mano, a gente não tá puxando nem com o level alto, não. Eu tô pinando mesmo. Os caras do ouro 1, ouro 2, ouro 3. Tá tá quente, hein, velho? Pelo amor de Deus. Eu tô de onde? Eu tô com as bombas. Eu tô de Curitiba. Caralho. Aí, ó. Ô, Lagones, 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 vem cá, me responde uma coisa. Picha de Strogonoff. De 0 a 10. De 0 a 10. Picha de Strogonoff. Caralho de ataque. De 0 a 10, dá uma nota. Cara, 10, velho. 10, cara. Ah, eles são tudo maluco, velho. Pela mão de Deus, velho. Nossa, tá tudo maluco, velho. Ele fala mal. Tá maluco, mano. Nossa senhora. Caraca, eu passei... Passei entre os tiros. Mano, eu dei dois tiros de 12. O Novak passou entre um tiro e outro, mano. 5, 5. Nossa, mas isso é muito fácil. 5, 5, 5, 5, 5. Preparado para ação hostil. Alô. 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 Mais velho. Tô segurando o sofá aqui, hein. Mas vou precisar de ajuda no corredor só. Tô preocupado. Ó, o drone em sofá. Te viu aí. Não sei nem por onde começar. Ah, foda-me. Já quebrou de janela, Patif. Eu sei, eu sei. Vai me matar. Eu vou morrer aqui. Muita ajuda, velho. Eu vou tentar ir aí, mano. Mas não vem, não vem seco, não. Caraca, tomei, mano. O cara tá lá na plataforma, né? Lá longe. Outro drone. Ô, cacete. Tá bem longe, Patif. Ó, deve ter uns minutinhos, guys. Vamos aí. Ó, rapaz. Fica no meu maestro aqui do corredor, mano. É. Vai. Odiando as câmeras aí. Ó o drone, né? Da janela. Matei a Ashe. Cuidado, Claraboya. Claraboya, Patif. Ó, tem mais um na esquerda da janela. Jogou o teste. Esquerda da janela. Janela da B. Janela agora. Tá mirada em você, Patif. Janela do Patif. Matei mais um. O cara é Claraboya. Um. E acho que um cara entrou principal. Tá no corredor. Ah, me pegou. Me cercaram. Me cercaram. A nossa cara tá fazendo buraco atrás de tu. Ah, mas era na moral, velho. Ah, foi mal, mano. My bad. É teu, Totinho. É teu, Totinho. Corredor, corredor, Totinho. Eu não vi. Eu tô jogando muito mal mesmo. Interroga, interroga. Dane-se. Vai dar? Ah, teria dado, teria dado. Melhor já era. Tira a cara, tira a cara. Ó, Thermite aqui. Esse aqui eu matei já. Interroga, vai, vai, vai. Sem medo, vai. É agora. Ó, Thermite tá pintando. É o último. É um x1, cê tá vendo. Cuidado que ele mora. Vai na cautela, pá. Montou, tá naquele cantinho ainda. Tá onde tá marcado. Cê tá vendo, velho. Aí não para. Agora a frente da janela, passou pra trás do bombe. Real time. Ah, fora a missão. Aliados neutralizados. Pimimim. Nossa. Que balinha. Que balinha. Que balinha. Nossa. Não, não. Não sei se você tem de 12. Eu não sei se foi você. Não. A 12 eu quebrei o jarro que tem no corredor. Cê deitou aquelas ofias agora? Cê deu aqueles tiros naquelas malas ali? Foi, foi. Caraca. Nem vi. Nem eu. Eu achei, ué. Aquela mala ali tá meio estranha. Eu dei um tipo, pego. Precisamos encontrar a bomba. Cara, pra ti carregar nós. Cê segura, velho. Moleque. Se a gente tá assim comigo carregando. Imagina a hora que vocês começaram a carregar. Aí ganhamos, porra. Ali de novo. É, eles perderam. Vão ficar ali até ganhar. O seu drone achou uma bomba. Ninguém ganhou ataque, né? Tem medo. Bota o seu drone ali ou na fax? Não, não. Ninguém ganhou defesa. Né? Ninguém ganhou defesa. Na parede. Fique ali essa. Se o seu drone não ganhou uma bomba. Eles pulsem e pararam de marcar. É, o pulso tá ali. Faltam 10 segundos. Ah. Quebrou. Duas horas brincando de drone também. Bezado. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O desativador não está mais sob sua guarda. Alan e Walter. Próximo round eu falo, chat. Vamos concentrar agora. Peraí, peraí. Não quebra ainda, Atriz. Não quebra. Tá ali bom. Tá ali bom. Não quebra ainda. Quebra não. Quebra não. Tem um cara atrás da bomba ou na cama, velho. Oh, se vocês conseguirem termitar lá no mesmo lugar que você termitaram, tá rodada, velho. Vou tentar, vou tentar. Eu só preciso abrir o sofá. Tá, tentando abrir o sofá. Segura. Não tá atrás da estante, não tá no sofá. A gente tá atrás. Não tá corredor. Tem alguém banheiro aqui? Ah. Não, banheiro não. Não tá atrás da mesa do DJ. Tem uma assiste master ali? Nofaxo. Entra, entra, entra. Tem um mute ali, velho. Entra mesmo? Atrás da cama tem, atrás da cama tem, tá marcado. Entra, vai, vai. Atrás da cama. Entre e marca a porta, marca a porta, marca a porta que tá grande. Tem mais alguém atrás do armário ali? Não, atrás do armário eu não consegui, tem mute. Não conseguiu? Beleza, vou treinar lá então. Mas peraí. Taca um mute lá. Oh, nofaxo. Oi. Entrei. Não, peraí. Joga o Thatcher, joga o Thatcher. Joga aqui o Thatcher. Vai, aí. Quebrei um mute, quebrei um mute. Pode tramitar, Pati. Pode. Vou dronar lá pra vocês também. Não, tem ninguém na cama. Ninguém na cama, galera. Ó, é só entrar. Odris, cuidado aqui você é defuser, tá velho? É só entrar ali na cama e plantar, velho. Marca a rotação, doutor. É só entrar na cama e plantar aí. Acabou, piscado. Tem um buraquinho ali que me matar, né? Deixa eu entrar aí. Tem um buraquinho aí no canto, Pati. Tem um mute. Hum, você quase debaixo. Alguém pega defuser planta em cima da cama. Ah, como não morreu, velho? O DECOATIVADOR foi recuperado. Melhor ser ficado debaixo, velho. Eu vou tomar. Relaxa. Sai fora, vai longe. Vai bem longe, bem longe. Ai, meu Deus. Ficou no caminho errado, mané. Não sei. É isso. Doc tá lá ainda. Boa. Ah, meio Doc. Um cara embaixo. Cuidado das suas costas aí. A porta das suas costas. Não se preocupa com isso. Não se preocupa com onde você plantou no fax. O Doc tá miadão. É, tem um drone pra... Ah, o mute pegou no fax. Tá frente lá mesmo. Ó, ó. Tá avançando. Tá marcado. Vamo, velho. Que isso? Que isso? Que isso? Boa, porra. Essa foi bonita. Uia. Aia. Ô, Lagorris. Oi. Chamou? Sim. Outra pergunta. Se alguém fala que vai passar a bunda no seu bidê. O que que você entende disso? É, era isso aí que eu tava me falando. Como é que eu não... A bunda no seu bidê. Que que é bidê pra você, ô? Ó, eu acho que é uma coisa bem maliciosa, hein, mano. Não, 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 não. O Badiv tem preconceito aqui com Curitiba. Não, negativo. Cara, eu nunca escutei o que é bidê. Juro pra vocês. Nunca escutei o que é bidê. Nunca escutei o que é bidê. Não, cara. Até o Andrizi que inventou mesmo, não sabia. Pergunta do apoio aí, mano. Depois então, pra ver. Bidê é um negócio de vir com a bunda, mano. Mano, se você procurar móveis bidê no Google, aparece criado mudo, mano. Mas se você sabe que chama criado mudo, por que que você fica chamando o bagulho de bidê, mano? Tá errado. Bidê é uma bunda lá quando eu dei papel higiênico, velho. Exatamente. Pela Morte de Deus. Pela Morte de Deus. Pela Morte de Deus. Pô. Que nível eu cheguei. Você fica dominado, mano. Você chama isso hoje de penal, velho. E não é? E aonde você guardava as penas quando você escrevia as penas? Não, eu nunca tive pena, né, velho. É, então. Não é, velho. 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 Ah, o Chachi aqui sabia, né, que era bidê. Eu não sabia, né. O que é o negócio de limpar a bunda, né? É, o cara falou que ia dividê um negócio de limpar a bunda. Um vaso pra limpar a bunda. Pelo amor de Deus, é. Eu dirijo que quer que convencer a gente que se chama, que é um criado mudo. Eu não quero convencer ninguém. Eu só falei que ia chamar assim aqui. Guessing. Guessing. Eu fico vamo falar Vina. Não fico vamo falar Vina, mas eu conheço Vina. Como que essa é o Cid pra você, Lago? Ah, pra mim é Salsic. Ah, Vina tá safe. Vina também é... Não, mas Vina é só Curitiba, né? É, Vina é só Curitiba. Eu conheço que eu moro em Curitiba também, né? É tudo invejoso, mano. Só porque eles chamam igual todo mundo, não tem apelido pras paradas, ficam com inveja, velho. É, véi. Tem gente que é nome exclusivo, não quer ser todo mundo. Entendi. Tá falando? Tá bom. Faz sentido. Mas cara, BD é aquelas torneirinhas? É, é sempre aquela privadinha que joga água por cima. Ah, tô ligado. Entendi, tô ligado. Então aqui em São Paulo é isso. Só que tem uma aguinha que joga pra cima. É. Entendi. Meu Deus. Só que... Entendi, entendi. Tem o drone na sala do sofá aí, então vou entrar no sofá. Tem dois drones na sala do sofá. Já abriu um sofá. Já abriu um sofá. Ó, vai entrar no sofá. Entrou. Tá, Ash tá lá. Eu não vou nem entrar. Vou abrir a câmera lá. Circulou, tá olhando pras costas. Não dá pra pegar ela. Abriu. Ash garantiu a salinha. Capitão fatiou. Tão dronado ainda. Tem três drones lá, mano. Lagone, ela tá mirada em você, Lagone. Ela tá mirada em você. Vou marcar, ó. Pinguei os dois. Ok. Então você é no corredor? Como é que tá a situação? Não faz barulho. Não faz barulho. Ah, Ash, você... Puta. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Não, não. É muito difícil dar cara nesse pico. Entrou. Termite entrou. Três caras. Ó, são três. Três caras lá dentro. Só deixa a pulga na orelha. Eu vou quebrar o Termite. Taca a biribinha aqui. Eu passei, eu passei. Ele me viu. Ah, Ash viu. O Termite tá mirado em você. Quebraram a câmera. Marota aí, marota aí então, Todd. Ash avançou. Defuser comigo. Ah, tem Termite. Não dá pra termitar. Atira, cara. Não dá pra termitar. Ah, Ash tá aqui, ó. Ash não. Ash está morta. Ih, garoto. Ah, era um cara, mano. Achei que era um cloro. Não adianta. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Não sei o que eu não ativei. Não, me te down. Caraca. Se eu não tá não. Ai, na esquerda. Oh, time. É isso, mano. Que isso. É uma aliada bem-sucedida. Aí sim, pô. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Nossa, isso foi headshot, velho. Não sei como. Bonito, bonito. E agora, hein. Vamos jogar terra nessa partida aqui agora. Os caras falando aqui. BD é uma privada sem tempo que solta um jarro de água. Os caras dando uma mó definição aqui. Terceira ali já, velho. E aí, pra fechar, hein. Calma aí. É, eles... A gente ganhou atacando, né? Qualquer bomb site, aham. Qualquer bomb site deles. Tá. Deve ser ler em cima de novo, né? Ó, o cara comentou aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, nós falamos ID para criar do mundo. Criar do mundo. Fala mesmo. Ah, você é do Rio Grande do Sul? Ah, então. Ah, fala mesmo, querido. Então é nóis, mano. Um abraço aí pros meus amigos do Rio Grande do Sul. Beleza. 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 Bom, eu acho que acabaram as perguntas sobre Curitiba, né? Acho que sim. Então tá bom. Metade e metade já tá no vento. Ah, tem piá. Não, aí tudo bem. Eu só perguntei os polêmicos. Pior? Ah. Não, no Rio Grande do Sul, guri, né? Deixa a drone no... Sério não, Fax? Olha pra trás. Olha pra trás. Ai, eu estraguei meu drone. Ah, eu perdi o drone. Se eu estraguei. Tá, pronto. Andris, agora vamos coordenar, hein? Vamos coordenar agora, hein? Não, não vou abrir ele, não. No mesmo lugar, hein? Não, você pode... Tô aqui com o defuser. Tô aqui com o defuser. Tô indo lá abrir o sofá de novo. Andris, pode dar uma retada. Pode dar uma retada aqui, sim. Era só pra esperar eu estar perto de você. Tô duro dele lá dentro ainda. Pode ir, já que você destruiu o senhor. Tá. Tá. Ô, Nofax, vou abrir de novo aqui. Ô, Toddyns, consegue marcar o principal aí? Tem pulso e banheiro, pulso e banheiro. Tô marcando o principal. Pode ir lá. Banheiro de baixo ou de cima? Banheiro aonde? De cima? De cima. De baixo, de baixo, de baixo. Se conseguir esportar ele é bom, hein, Toddyns. Ele quebrou meu drone. Abri teu drone? Vou dronar então, segura. Corredor não tem ninguém. Deixa eu ver o corredor. Abri. Tem choque, Nofax, tem choque, Nofax. Tem corredor também. Vem, Nofax, você entra rápido, Nofax. Você entra rápido, vem. Ah, o cara, o cara maratou nofax, fodeu. Me pegaram lá de flora. De flora? Ah. Ah, pode ir, já tá lá dentro. Fodeu, fodeu. Tô sem choque, tô sem choque. Tá sem choque? Eu vou... É, não, eu tô sem ter como derrubar o choque. E os cara me viram já. Eu já tenho quebrar aqui. Vou me pegar. Já quebrei, pode ir, pode ir, pode ir. Só que eu tenho que... Alguém, eu preciso de ajuda. Vai, 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 vai. Não, vou me pegar. Tem costas, por favor. Ah, tá me varando. Tomei. Nossa, agora fodeu, mano. O cara trai hard-a-da pra defender esse bomb. Tem eco aí, não tem, ou... Tem, tem, eu não consigo ver aonde. Ah, tem. Não tem ninguém na switch, logo antes. Eu tenho mais um lion, hein. Deitei um. Matei. Não, dá pra tremer, tá, Patith? Não, por causa do eco. Vai, dá, dá. Dá, dá, dá. Vai, dá, 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 dá. Vai, 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 vai. Ele apareceu, agora quebrou ele. Ah, ficou lá embaixo. Um cara embaixo, um cara na bomba. Só tremer, tá aí, plantando. Tá. Bench lá embaixo, né? Ele vai fazer C4, provavelmente. Tô plantando. Em cima da cama, Patith. Em cima da cama, em cima da cama. Marca aí, marca aí, Dressel. Odrun do eco vai stunar o Patith. Mas tá de boa, continua. Tá bom. Mas direito, cuidado, Toddyn. Ué, Toddynh tá dentro, então. Toddynh mata, mata. Nossa, Toddynh, brabo, brabo. Meu Deus. Que boate. Nice. Ninguém viu o que ele tira ali, mano. Ninguém viu, né? Nem 500 pessoas assistiram aqui. Tá certo? Ah, certo. Ninguém viu, ninguém viu. Toddynh... Não, Toddynh... Toddynh puxou ali no out. O time mesmo. O time mesmo. Eu preciso de um break de 10, 15 minutos. Se vocês quiserem jogar mais uma aí, eu já volto.